Estou filmando! Olha o sangue ligando da boa! Boa toda! Atrás da barragem! E aqui também? Sangrando também aqui do lado! Sangrando geral! Até na paredinha que faz a joela! Olha o lugar da caça sangrando! Olha o lugar da caça sangrando! Olha o sangue embaixo! Olha o sangue embaixo! Embaixo o resista a válvula toda coberta! Olha lá que formou! Embaixo! Tá boa, viu? Deixa eu mostrar pra lá! Muita água!